Agora, quando você tem um escritório pequeno, pequeno, médio, que eu acredito que a maioria aqui, você, se você tenta abrir demais o teu escopo de trabalho, você acaba não sendo relevante, completamente relevante pra ninguém, mas você é um pouquinho relevante pra cada um. Então você meio que resolve, mas não é especialista. Quando você se torna um especialista em um determinado público ou um determinado problema, ali, aí sim você ganha muito. E a gente já sabe disso, não precisa nem eu repetir aqui. Mas a questão é, pra quem você vai vender? Então, você vai, inicialmente... Gente, todo mundo comigo ainda aqui? Sim, tem certeza? Sim? Então, eu tô querendo ir além de simplesmente falar pra vocês como que você gera lead, ou como que você usa um gatilho, porque não é a respeito disso. Então, não vamos pensar em marketing digital, marketing vendas, a gente vai pensar num processo, um processo de geração de receita pro seu escritório, que faz com que você melhore o seu caixa, e faz com que você, com isso, cresça e ocupe os espaços. Ocupe os espaços. Então, como é que você gera receita no seu escritório? Conrado, eu gero receita assinando contratos. Legal. Como é que é o teu processo de geração de receita hoje? Pessoal, uma salva de palmas pra receber o Conrado. Obrigado, 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 obrigado. Alexandre, muito obrigado pelas palavras, tá? Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Obrigado mesmo. E é engraçado que, quando a gente começa uma jornada, a gente nunca sabe exatamente onde que ela vai dar, se vai dar em algum lugar, né? Mas, se você soubesse, talvez você não começasse, né? Porque você olha e fala, não, eu vou parar lá, mas, cara, eu vou ter que passar por tudo isso aqui? Nossa, não, não vou nem começar, vai demorar muito. Só que, quando você tá no meio da jornada, você vai, né? Porque você já tá no meio, né? Você vai voltar, não tem como. Você já tá no meio, não tem outra opção, a não ser continuar em frente. E é por isso que a gente consegue as coisas. Porque a natureza, né? Chame de Deus, chame de natureza, de universo, etc., é sábio. Que é, não vamos contar o que vai acontecer. Deixa ele ir. Ele vai conseguir. Só que ele vai descobrir que ele é forte no meio do caminho. Porque agora ele não sabe que é forte. E é isso que eu tenho certeza que todo mundo aqui tem a sua jornada de força. Tem uma frase que é atribuída ao Johnny Depp, se eu não me engano, que é, você não descobre o quão forte você é até que você precise sê-lo. Se você soubesse antes o que ia enfrentar, você não enfrentaria. Então, o que eu vou falar pra vocês aqui é, como é que vocês potencializam a força de vocês através do crescimento do negócio de vocês. Então, a primeira coisa é, quando o Cristiano me chamou pra falar pra um grupo de advogados, meus pais são advogados. Então, eu entendo razoavelmente bem. Eram advogados, e aí meu pai continuou sendo advogado, minha mãe fez concurso público, e foi durante muito tempo, hoje já aposentada, oficial de justiça do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Então, eu entendo razoavelmente. A primeira coisa que eu pensei foi, Caramba, eu falo sobre receita, vendas, dinheiro, eu falo sobre clientes, eu falo sobre escalar negócios, e existem algumas atividades em que o escalar o negócio, o vender o dinheiro, é quase visto como uma coisa ruim. Porque é uma atividade que envolve tanto amor, medicina, advocacia, aulas, já fui professor há muito tempo também, envolve tanto amor, que parece que quando você coloca dinheiro nessa relação, parece que suja a relação. E daí você não quer colocar dinheiro naquela coisa que você ama fazer. Por quê? Porque dinheiro é uma coisa suja. Por quê? Porque dinheiro era o motivo pelo qual os nossos pais brigavam quando nós éramos crianças, a gente via aquilo. Dinheiro é o motivo pelo qual a gente não consegue, por exemplo, dar um presente para o nosso filho, ou então... Então, o dinheiro traz um monte de crenças e um peso desnecessário que não precisaria ter. As pessoas matam por dinheiro. Só que o dinheiro em si, ele não é nada. Ele é um pedaço de papel. Ele não é nada. É um número na conta do banco. Muito pouco, não interessa. Ele não é absolutamente nada. Ele é apenas uma ferramenta. Uma ferramenta que vai potencializar aquilo que a gente é. Porque se você for uma pessoa má, o dinheiro vai potencializar a sua maldade. Se você for uma pessoa boa, o dinheiro vai potencializar a sua bondade. O dinheiro em si não é absolutamente nada. Tem uma frase que eu gosto muito, do Martin Luther King Jr., que ele falava, né? Para que o mal vença, basta que os bons não façam nada. Eu adoro essa frase. Porque, muitas vezes, nós que somos pessoas boas, íntegras, honestas, estamos trabalhando, fazendo as coisas, a gente é muito tímido. E a gente deixa que outras pessoas que são mais ousadas e mais façam o trabalho que a gente deveria estar fazendo. Quando eu comecei a ensinar vendas, comecei a ensinar marketing, comecei a ensinar potencialização de negócios, eu assumi o meu papel como? Tomar o lugar dos caras maus. Eu sou uma pessoa boa. Eu vou tomar o lugar dos caras maus. Eu não vou deixar que eles façam o trabalho que eu poderia fazer e eu não faria por timidez. Por, não, eu estou fazendo o meu trabalhinho aqui, tão quietinho. Não, não, eu vou me posicionar. Eu vou fazer com que negócios bons de pessoas que trabalham, de pessoas que honram o seu nome e a sua família, tomem o lugar de pessoas que não honram as suas famílias, que não fazem um bom trabalho. É lógico que eu também tinha uma relação conflituosa com dinheiro, com vendas, como praticamente todos os seres humanos têm. E, uma dada hora, eu mudei isso. Porque eu pensei, quando eu ajudo uma empresa boa, e vocês têm uma empresa, vocês têm uma empresa, vocês têm um escritório, mas isso é uma empresa. Quando eu ajudo uma empresa boa a tomar o seu lugar no mundo, eu melhoro o mundo. Quando eu promovo a justiça, e um dos meus grandes valores é a justiça, até por conta dos meus pais, principalmente da minha mãe, que é a minha espécie separada, minha mãe que me criou durante boa parte do tempo. Quando eu promovo a justiça, eu promovo um mundo melhor. Eu promovo um mundo mais justo. E daí eu entendi qual seria o meu papel aqui. O meu papel aqui não é só ensinar para vocês como fazer o negócio de vocês girar melhor, com mais clientes. O meu papel aqui é promover um mundo mais justo. Porque vocês são os multiplicadores de algo que está faltando muito no mundo, que é justiça, dignidade, as pessoas terem uma vida digna. Eu li outro dia, outro dia não, foi ontem, no Instagram, um homem negro nos Estados Unidos que ficou preso 43 anos injustamente. Aquilo me deu uma dor tão grande que eu falei, gente, como é que pode um negócio desse? Como assim? 43 anos preso injustamente. Como que pode um negócio desse? Não entra na minha cabeça. Promover os negócios que promovem justiça é você tornar o mundo mais justo. E para mim isso é muito forte. Justiça é um valor muito forte na minha hierarquia de valores. Então, o que eu vou falar aqui vai ser sobre marketing, vai ser sobre vendas, mas vai ser principalmente em promover mais justiça no mundo. Promover um mundo mais justo. Promover mais dignidade. Promover mais honra. Que é uma palavra muito forte para mim também. Promover mais honra. E vocês são os elementos dessa transformação. não são os outros. Somos nós. Os outros até podem fazer também, mas começa pela gente. Tem uma frase do Gandhi que eu gosto muito, que é, seja a mudança que você quer ver no mundo. Porque a mudança começa na gente. Então, se a gente faz o nosso negócio de maneira timidazinha, ah, eu sou tão bonzinho, estou aqui na minha, para que o mal vença, basta que os bons não façam nada. Eu estou deixando que os maus tomem um lugar que eu poderia tomar de maneira justa. Promovendo coisas boas. Promovendo dignidade. Promovendo justiça. Honra. Legitimidade. E se eu não tomo esse lugar, alguém vai tomar. O problema é quem vai tomar. Depende da gente ocupar os espaços e não deixar que os espaços sejam ocupados por quem não tem boas intenções. E, para mim, isso é muito forte. E eu estou aqui promovendo justiça. Não marketing. Não vendas. Justiça acima de tudo. Faz sentido? Legal. Muito bom. Então, vamos falar de marketing e vendas uma vez dado esse preâmbulo. Primeira coisa é, quando a gente fala de marketing e vendas, a gente fala da gente fazer uma pessoa entender que nós vamos ser um bom fornecedor para ela. Você não vai vender nada. Quando você fala de marketing e vendas, você está ajudando uma pessoa a comprar de você. É isso. Eu vou falar várias coisas aqui que talvez mude um pouco a maneira como você enxerga marketing e vendas. eu mesmo mudei muito ao longo das últimas décadas como eu enxergo eu vender alguma coisa. Porque vender, a palavra venda já traz uma carga negativa brutal. Porque a gente já foi enganado por vendedores que prometiam mundos e fundos e não entregavam nada. E por aí vai. E a gente fala, eu não quero ser aquele cara. Aquele cara vende, eu não quero vender. Por quê? Porque eu não quero ser ele. Porque vendedor promete, mas não entrega. Mas a gente sabe que a gente entrega. Só que a gente não pode entregar para todo mundo. Porque nem todo mundo precisa daquilo que a gente vai entregar. Faz sentido isso? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Nem todo mundo precisa daquilo que a gente vai entregar. Mas tem muita gente que precisa. São essas pessoas que a gente tem que achar. Porque quando eu encontro uma empresa que está no vermelho, que está ali começando uma escalada abaixo e eu mostro para ela que eu posso ajudá-la. E uma coisa, quando quebra uma empresa, quebra junto uma família. Quando quebra uma empresa, eu já quebrei. Em 2000, eu quebrei. Eu quebrei a empresa e eu quebrei junto, como pessoa, fisicamente, financeiramente e mentalmente. Espiritualmente. Então, quando quebra uma empresa, quebra uma família. Quando eu encontro uma empresa em que eu posso salvar, eu não estou salvando uma empresa. Eu estou salvando uma... Família. A maior instituição do mundo não é o McDonald's. É a família. A maior instituição do mundo. Quando eu salvo uma empresa, eu salvo uma família. Então, eu vendo, mas não como que bom conseguir mais um dinheiro. O dinheiro eu vou conseguir de qualquer maneira. Por quê? Porque eu vendo coisas. Agora, para quem eu vendo e o que eu vendo? Não é o quanto você ganha. É principalmente como você ganha. Porque está cheio de exemplo aí e vocês conhecem bem de pessoas que têm dinheiro. Mas ganharam de um jeito que talvez não seja o melhor das maneiras de ganhar dinheiro. Não importa o quanto. Importa muito mais o como. Muito mais importante que o destino é o caminho que você trilhou para chegar até lá. Quando você faz vendas, você vai ajudar uma pessoa que precisa de você e você está entendendo e ouvindo ela e vendo que de fato ela precisa a ser ajudada a comprar de você. Só que, obviamente, você tem o seu escritório para pagar. Então, você precisa pagar as suas contas logo que você precisa transformar aquela venda em dinheiro. Você precisa vender. Você precisa cobrar dessa pessoa. Então, eu quero que antes de qualquer coisa, vocês mudem a maneira como vocês percebem isso. Você não vai vender qualquer coisa para qualquer um. Você vai vender exatamente aquilo que aquela pessoa precisa e se ela não precisar, você não vai vender. Muitas vezes, a empresa chega para mim e fala, Conrado, eu preciso comprar isso. Cara, você não precisa disso. Não é isso. Você precisa ter gestão financeira. Você precisa de... Eu estou atingido com uma outra empresa, mas não sou eu. Não sou eu que vou te ajudar. Porque eu não quero clientes. Eu quero fãs. É muito diferente. Eu não quero cliente. Cliente é fácil. Eu posso prometer que eu vou vender um tijolo, um notebook e entregar um tijolo. Aconteceu isso. No Mercado Livre, aconteceu isso já. Vendeu notebook e entregou tijolo. É um cliente. Mas como que eu fiz aquele dinheiro? O como está errado. Então, eu não quero cliente. Eu quero fã. Eu quero gente que fale, cara, esse cara salvou a minha vida. Esse cara, ele me ajudou muito. Ele ajudou a minha família. Ele ajudou o meu filho que nem nasceu ainda. É isso que eu busco. E quando eu entendo que eu consigo fazer isso, eu vendo. E eu vendo muito. E eu vendo bem. Eu vendo com muita vontade. porque eu estou praticamente falando para esse cara, me deixa eu te ajudar. Eu não consigo te ajudar se você não me pagar por isso. Porque eu tenho um monte de gente que vai trabalhar por você. Me deixa eu te ajudar, por favor. Eu consigo te ajudar. E aí sim você faz a venda. Só que se você não vai vender qualquer coisa para qualquer um, você tem que escolher para quem você vai vender. E você tem que escolher o que você vai vender. E daí é que entram aquelas palavras que a gente escuta, mas que a gente não entende direito. Nicho. Por que serve nicho? Nicho serve para você escolher quem você vai ajudar. E como você vai ajudar. E aí entra a questão de persona. Avatar, persona, cliente ideal. Por que serve isso? Para você saber para quem você vai falar. E uma vez que você sabe para quem você vai falar, você começa a descobrir quais são as dores dessa pessoa. Por que você não conversa? Você não conversa com a pessoa. Parece que você está conversando com ela. Mas na verdade você está conversando com as dores dela. Ela tem dores. Ela está ali num processo. Ela está numa enrascada que ela se meteu, alguém meteu ela naquela enrascada. É aquela dor. É com aquela dor que você está conversando. Então você tem que identificar qual é a dor para você conversar com a dor, não com a pessoa. Ela é só uma representação da dor. Mas a dor está latente, está lá. Então as palavras que a gente escuta em marketing e vendas, só que a gente não sabe exatamente porquê e a gente tem que ficar decorando um monte de termos que parecem termos de Marte, de outro planeta, todos eles têm um porquê. Só que ao longo do tempo, o que acontece muitas vezes? A cópia da cópia. Tem um livro chamado Simulacro e Simulação. Não sei se alguém já leu esse livro aqui. Mas é um livro que fala do simulacro. O que é o simulacro? É a cópia daquilo que não existe. É a menina que quer ser a Barbie. A Barbie não existe. Como assim a menina quer ser a Barbie? Não é uma cópia. Não é uma simulação. É um simulacro. Então, ao longo do tempo, todo o mercado que fala de dinheiro traz a galera que só quer o dinheiro independente de como ele faça aquele dinheiro. E daí começa a cópia da cópia. Quer dizer, eu falo uma coisa, digamos, eu falo uma coisa que é o original. Aí vem um cara e me copia. Aí vem o cara que copia e o cara que copiou. Como se o cara que copiou fosse o original. Aí vem um outro cara que copia a cópia do cara que copiou o cara que estava copiando. E por aí vai. Isso não tem fim, né? É uma escala sem fim. E no final é tanta gente copiando tanta gente que você já não sabe mais qual é o original. Você não sabe mais qual é o original. Tem simulações e simulacros espalhados pelo mercado inteiro. E é muito barulho. E o barulho confunde e o barulho engana. E daí você não sabe mais de onde que vieram alguns termos. Os termos que a gente fala de marketing são termos para fazer seres humanos entenderem aquilo que a gente faz. É relações humanas. Não é gatilho mental. Não é rapor, fechamento, abertura. Não, aí você faz isso. Aí você pega tem um esqueminha que você faz aqui no finalzinho que você começa aumenta a tua taxa de conversão em X por cento porque esse esquemazinho não é esquemazinho. Não é isso. Isso aí é cópia de alguma outra coisa que já copiou alguém. É seres humanos. É conversa. É entender a dor daquele cara. E você verdadeiramente se esvaziar da tua verdade para se encher da verdade dele. Porque a dor está lá nele. Não está em você. Quando a gente fala de esqueminhas e gatilhos e etc, lógico que tudo isso é técnica. Mas não dá para você aprender a técnica se você não sabe de onde ela veio. Se você não sabe qual é a realidade. Porque daí vira papagaio. Daí simplesmente fica falando aquilo que alguém disse sem questionar se aquilo faz sentido ou não. E aí fica todo mundo igual. É a cópia da cópia. E quando está todo mundo igual fica todo mundo muito confuso. Porque tem um monte de gente falando exatamente a mesma coisa. Tem que ir além. tem que se preocupar verdadeiramente com quem está do outro lado. Não simplesmente tem um conjuntinho de técnicas e esqueminhas e sisteminhas e coisinhas que fazem a venda aumentar. Cara, isso aí é apenas uma técnica. Mas isso não se sustenta se não tiver verdade lá dentro. Por quê? Cara, porque as pessoas não são tontas. Só por isso. Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui não é o esqueminha ou a técnicas é da onde que essa parada vem. o que que está lá na ponta? Por que que é importante você apresentar o teu serviço de uma maneira coesa? Por que que é importante você ter um nicho? Você entender para quem você vai vender? Quem você de verdade ajuda? Não é para qualquer pessoa. Você não é o melhor para qualquer pessoa. Você é o melhor para um grupo específico de pessoas. E para um outro grupo tem uma outra pessoa que é muito melhor do que você que entrega muito mais. como é que você acha esse grupo específico de pessoas para os quais você é o melhor ou a melhor? E como é que você traz eles até você? Como é que de fato você fecha o teu serviço com eles? E como é que você consegue muito mais do que clientes? Você consegue fãs. Você consegue pessoas que falam para você para Deus e o mundo. Pessoas que falam cara, essa pessoa salvou minha vida. Essa pessoa me ajudou. Como que você faz isso? independente da velocidade com a qual isso aconteça. Guardo uma frase eu gosto muito dela a vida é longa. A vida é longa. Muita gente tenta fazer você acreditar que a vida é curta mas a vida não é curta. A vida é muito longa. Você vai viver até 120, 150 anos talvez mais a medicina está melhorando cada vez mais. As condições de vida estão melhorando. Nossa, mas está piorando. Está nada. Pega o século XVIII aquilo que era ruim. Pega o século XII Pega o século IX a gente vem melhorando muito. A vida é longa. Se a vida é longa o que eu falo é mentalidade Highlander. Cara, eu vou viver muito tempo. Então, eu não vou ter pressa. Eu vou construir. Porque daqui a 50 anos a minha construção ela vai ser linda. E ela vai ter um nome. E esse nome vai ser legado. Dinheiro é o que você deixa para as pessoas. Legado é o que você deixa nas pessoas. A minha construção vai deixar algo nas pessoas. Mas não uma construção em que eu construo agora e amanhã destrói e aí depois eu construo de novo aí destrói e depois eu construo de novo. Porque isso não leva a lugar nenhum. É uma construção só. Você já escolheu qual o caminho. E é um caminho lindo. A questão é como que você faz esse caminho da maneira mais eficiente. Não é mais rápida. É mais eficiente possível. Para você ter um esforço menor que também não é pequeno. Menor não quer dizer pequeno. O esforço é grande. Mas é um esforço menor do que outras pessoas fariam para conseguir o mesmo resultado. Com eficiência. Com técnica. Com método. Com sistema. Fazendo aquilo que tem que ser feito para quem tem que ser feito pelo motivo certo pelo qual deve ser feito. Tudo bem? Todo mundo comigo? Eu nem comecei ainda, tá? Eu nem comecei. Então vamos lá. Primeira coisa é o seguinte. Toda empresa vamos falar de empresa agora. Você tem uma empresa. Toda empresa ela é um conjunto de pessoas e processos. Não sou eu que falo isso. Quem fala esse é o Abílio Diniz e mais um monte de gente. Grandes gestores. Muito melhores gestores do que eu. Eu simplesmente aprendo com um cara que sabe mais do que eu uma determinada área. Pessoas e processos. Pessoas para seguir processos. Quando você tem processos na sua empresa você quando a gente está numa turma de advogados a palavra processo pode ter um monte de significados completamente diferentes. Processos da empresa método um passo depois do outro. Então quando você tem processos na sua empresa você tem uma grande vantagem. Mão de obra qualificada entre aspas no mercado não está fácil. Certo? difícil contratar alguém qualificado. Eu tenho certeza que muita gente tem essa reclamação aqui. Agora deixa eu falar uma coisa para você. É muito difícil você contratar uma mão de obra qualificada para construir um foguete. Mas é muito fácil você contratar mão de obra qualificada para fritar batata fritas no McDonald's. Faz sentido isso ou não? Isso quer dizer que talvez não seja a tal da mão de obra qualificada ou não qualificada. A questão é qualificada para quê? Para fritar batata ou para construir um foguete? Se você quer que um cara construa um foguete você vai ter muita dificuldade de encontrar uma mão de obra qualificada. Obrigado. Agora se você quer que um cara frite batata frita no McDonald's vai ser bem mais fácil. Agora o que é o fritar batata frita no McDonald's? É um processo claro que tem dentro do seu escritório. Independente de qual área a gente vai entrar aqui em marketing em vendas mas pode ser finanças pode ser acompanhamento de processos pode ser um monte de coisa processos e quando você tem processos na sua empresa tem uma frase que eu gosto muito de gestão que é o seguinte uma empresa extraordinária não se faz com pessoas extraordinárias uma empresa extraordinária se faz com pessoas comuns fazendo um trabalho extraordinário. o trabalho extraordinário é um processo extraordinário porque as pessoas extraordinárias elas são raras e elas são caras muito difícil você formar um escritório só de pessoas extraordinárias você tem que ter muito recurso não é muito recurso eu estava ouvindo um podcast agora com o pessoal da XP a XP tem muita gente extraordinária porque eles tem muito dinheiro para contratar essa galera então quando você tem um processo claro você coloca pessoas comuns fazendo um trabalho extraordinário logo conseguindo um resultado extraordinário e daí a tua função como dono do escritório mas Conrado sou eu e mais a minha secretária tudo bem você já tem uma empresa que vai crescer você quer que a tua empresa cresça ou não se você quiser que ela cresça você vai sair de uma secretária talvez para mais um advogado daqui a pouco vai ter um estagiário e daqui a pouco você vai ter 10, 20, 30, 50 pessoas dentro da tua empresa mas ela só cresce se tiver processo se ela não tiver processo ela incha ela não cresce e inchar significa você perder dinheiro no crescimento então e uma outra coisa é tem uma frase eu gosto muito de frases frases elas encerram sabedorias muito poderosas em poucas palavras cada um terá a vista da montanha que subir cada um terá a vista da montanha que subir a questão é qual é a montanha que você quer subir cara a minha montanha é muito alta eu não cheguei nem a 1% da montanha mas é o meu game tem gente que fala não Corrado eu já estou bem aqui agora eu quero só curtir aqui os meus dividendos beleza está tudo certo não tem certo ou errado a questão é até onde você quer subir se você não está ainda onde você quer chegar e se você está aqui provavelmente que você não está no lugar onde você quer chegar ou você não chegou lá porque você bateu no teto e voltou e não sabe como passar desse teto e talvez seja questão de mentalidade e processos ou você de fato nem chegou no teto ainda você nem bateu em teto nenhum você está só subindo e daí você está querendo saber como subir e aí eu vou te falar algumas coisas aqui cada um terá a vista da montanha que subir cada um escolhe a própria montanha agora a questão é uma vez que você escolhe a sua montanha você tem que pagar o preço para subir essa montanha escolha o que você quer e pague o preço simples assim o problema é que tem gente passando recibo de fusca e querendo receber Ferrari não dá é impossível a natureza sabe ela não deixa então você tem que passar recibo de Ferrari tem que pagar o preço da Ferrari para você chegar lá tem uma tem um caminho um caminho apenas um caminho para você chegar onde você não chegou ainda primeiro é execução lógico você tem que fazer as coisas só que você tem que saber o que executar tem uma outra frase que eu gosto que é o dinheiro que você não ganha é pelo conhecimento que você não tem o dinheiro que você não ganha é pelo conhecimento que você não tem se você não tem o conhecimento para aumentar o teu escritório duas vezes em um ano crescer 100% você não vai conseguir fazer isso se você não tem o conhecimento para prospectar clientes e fazê-los comprar o seu serviço você não vai fazer essa venda o dinheiro que você não ganha é pelo conhecimento que você não tem então você está aqui para adquirir conhecimento mas não adianta só o conhecimento lógico você tem que executar o conhecimento e aí é que as coisas começam a ficar difíceis porque até o aprendizado é muito simples somos pessoas inteligentes a gente estudou pra caramba ninguém aqui estudou menos do que 10 anos para ser um advogado mediano porque a partir daí é que você começa a melhorar um pouquinho ninguém aqui estudou pouco todos aqui são inteligentes isso aí já está fora de questão a questão é que aprender é fácil executar é onde aparecem as dificuldades e muita gente desiste na execução não no aprendizado aprendizado é fácil como é que você faz uma boa execução executando olhando para a cara feia da sua incompetência que é errando e olhando para o erro entendendo o que deu certo e o que deu errado tem uma imagem que eu vou desenhar aqui que eu gosto muito para exemplificar isso que é essa imagem aqui eu gosto muito de filosofia oriental isso aqui muita gente deve conhecer que é o yin yang o que essa imagem diz diz o seguinte na semente do yang no extremo do yang nasce o yin no extremo do yin nasce o yang o que quer dizer isso dentro de tudo dentro de tudo que deu isso aqui é o yin isso aqui é o yin dentro de tudo que deu errado alguma coisa deu certo e dentro de tudo que deu certo alguma coisa deu errado quer dizer se eu olho para o meu business se eu olho para o meu game e eu vejo que ele está dando errado tem alguma coisa lá dentro que deu certo e se eu olho para o meu game e eu vejo que ele está dando muito certo sempre tem alguma coisa que deu errado o que eu tenho que fazer diminuir o que deu errado e potencializar o que deu certo diminuir o que deu errado e potencializar o que deu certo melhoria contínua o tempo todo e a melhoria contínua ela vem por meio dos indicadores vou falar disso aqui daqui a pouco nos números se você não tem números no seu negócio você não gere o teu negócio você não tem gestão gestão só acontece com números se você não tem números você tem apenas uma opinião uma forte opinião porque você é o dono do escritório o que você fala é lei então sem trocadilhos o que você fala é lei dentro do teu escritório então se você não tem números você só tem uma opinião e com uma opinião você pode estar certo ou pode estar errado e daí vai dar resultado ou não então você tem que ter indicadores se você não tem indicadores você nem sabe como consegui-los o dinheiro que você não ganha é pelo conhecimento que você não tem e daí o que acontece é que você não consegue avançar porque você não sabe onde você está errando e onde você está acertando e aí tudo vira uma loteria vira sorte vira fator aleatório e aí você cresce bate no teto e volta bate no teto e volta e você não sabe que você está batendo no teto você acha que é a vida é assim não, não precisa ser assim você pode continuar crescendo desde que você tenha domínio sobre como crescer e aí você vai para os indicadores eu vou falar aqui um pouco de indicadores então então vamos retomar a seguinte questão para você fazer o seu escritório crescer você tem que pagar um preço não estou falando de dinheiro não estou falando de tempo estou falando de dedicação estou falando de sentar numa cadeira e escutar alguém que sabe mais do que você falar não estou falando de mim não estou falando do Cristiano estou falando de mentores que vocês possam ter aí ao longo da trajetória de vocês talvez um advogado mais experiente então existem alguns preços que você tem que pagar um deles é o dinheiro mas esse é o mais barato o dinheiro é muito barato o custo de você errar é muito maior do custo de você aprender o que fazer para acertar porque o erro ele pode ser consistente ao longo do tempo sem você nem perceber e você vai perceber só a longo prazo então tem que pagar o preço o preço de saber o que fazer agora uma das coisas para você aprender o que fazer tudo começa no teu público tudo começa para quem você vai vender tudo absolutamente tudo lembra são seres humanos não são números não são leads não são não são contatos no teu whatsapp são pessoas por trás de cada contato daquele que chega no whatsapp tem um cara ali atrás tem alguém com uma dor que pode acreditar que você vai resolver a dor dele ou não se ele acreditar e tiver recurso para isso ele vai te contratar se ele não acreditar ou não tiver recurso para isso ele não vai te contratar mas é um ser humano que está lá atrás então a primeira coisa é para quem que eu vou vender os meus serviços é lógico que quando você já é um escritório grande que você já pagou vários preços e cresceu você vende serviço para muita gente porque você tem muitos advogados trabalhando para você e etc então você já tem um outro nível de jogo agora quando você tem um escritório pequeno pequeno médio que eu acredito que a maioria aqui você se você tenta abrir demais o teu escopo de trabalho você acaba não sendo relevante completamente relevante para ninguém mas você é um pouquinho relevante para cada um então você meio que resolve mas não é especialista quando você se torna um especialista em um determinado público ou um determinado problema ali aí sim você ganha muito e a gente já sabe disso não precisa nem eu repetir aqui mas a questão é para quem você vai vender então você vai inicialmente gente todo mundo comigo ainda aqui sim tem certeza sim então eu estou querendo eu estou querendo ir além de simplesmente falar para vocês como que você gera lead ou como que você usa um gatilho tá bom porque não é a respeito disso não é a respeito disso em 2000 em 2005 eu abri uma agência de marketing digital gente marketing digital em 2005 em 2005 lembra onde é que você estava em 2005 2005 o marketing digital era mato alto mato alto e eu estava com o meu facão lá abrindo a picada lá no mato alto e ainda fazia sentido falar de marketing digital hoje não faz mais nenhum sentido falar de marketing digital quando eu quando eu faço uma ação via celular isso aqui é o que? é marketing digital é marketing offline é marketing eletrônico é o que isso aqui? isso aqui parece digital porque aqui dentro tem aplicativos e tal só que ele ele é bem físico pra mim se cair no chão ele vai quebrar não faz mais sentido falar marketing digital hoje é marketing e falando ainda indo mais fundo não faz nenhum sentido nem falar a palavra marketing didaticamente é interessante falar porque não existe marketing sem vendas marketing é onde você gera oportunidade oportunidades de negócios vendas é onde você transforma oportunidade em negócio não faz sentido você ter marketing e não ter vendas porque senão você vai gastar muito dinheiro no instagram no google mas no final das contas você não vai recuperar aquele dinheiro porque você não teve lá na ponta a venda em si a pessoa assinando um contrato com você só que não adianta falar só de venda se você não tiver oportunidade pra tua atendente ou pra você fazer uma sessão estratégica uma conversa porque senão você tá perdendo seu tempo você tá ocioso você poderia vender mas você não tem oportunidade então não faz sentido separar essas duas coisas marketing e vendas e menos sentido ainda falar de marketing digital que é uma das estratégias um programa de recomendação cliente recomendando outros clientes não tem nada de digital mas dá muito certo provavelmente a maior quantidade de clientes que vocês tem vem por indicação óbvio que dá certo mas a questão é não tem nada digital nisso então não vamos pensar em marketing digital marketing vendas a gente vai pensar num processo um processo de geração de receita pro seu escritório que faz com que você melhore o seu caixa e faz com que você com isso cresça e ocupe os espaços ocupe os espaços então como é que você gera receita no seu escritório Conrado eu gero receita assinando contratos legal como é que é o teu processo de geração de receita hoje porque tem gente que vai falar o seguinte Conrado meu processo de geração de receita é o seguinte chega uma pessoa liga lá pro escritório e geralmente por indicação ela já pede pra falar comigo eu converso com ela eu converso ali durante uma hora uma hora e meia entendo qual é a dor dela passo um orçamento dos nossos serviços aí ela fecha e a gente começa a trabalhar tudo bem digamos que daqui a um mês você queira aumentar a receita do seu escritório em 40% por causa de alguma meta x que você colocou com esse processo você não consegue porque esse não é um processo previsível faz sentido isso? sim ou não? sim ou não? não é previsível você não consegue então se você não tem um processo previsível de geração de receita você anda com o freio de mão puxado porque cara se no mês seguinte eu não sei se eu vou conseguir o mesmo dinheiro que eu consegui nesse mês como que eu vou investir como é que eu vou comprar um mobiliário novo vou me endividar e se esse dinheiro não chegar eu não vou conseguir pagar minha dívida que eu fiz com o mobiliário novo então no final das contas você anda com o freio de mão puxado você nunca cresce o tanto que você poderia crescer porque você não tem um processo e se você não tem um processo você é o processo você é o cara que faz o escritório funcionar se você for embora não tem escritório você quer vender seu escritório aí o investidor chega e fala o seguinte legal quanto que vale o seu escritório ah o escritório vale 10 milhões de reais pô bacana e quanto que vale o seu escritório sem você não vale nada então você não pode vender porque se você sair não tem escritório mas quando eu sou o nome do escritório é verdade e escritório de advocacia clínicas médicas em certa medida o nome do dono o nome do fundador ele é muito importante mas a questão é Vicente Falcone Vicente Falcone é um grande pensador de gestão brasileiro se fosse norte-americano ele seria mundial mas como é brasileiro ele é brasileiro se fosse americano ele seria um nome mundial Vicente Falcone um cara muito bom ele tem uma consultoria chamada Falcone Consultoria se eu quiser contratar a Falcone Consultoria de gestão pra melhorar a gestão da minha empresa vocês acham que eu vou contratar o Falcone? mas não vou nem que eu quisesse nem se eu tivesse dinheiro pra isso por quê? porque ele não é contratável mais ele escolhe o cliente dele mas a Falcone tá lá gigante gerando dinheiro e quando o Falcone passar pra uma outra dimensão a Falcone não vai acabar ela vai continuar quantos escritórios que o fundador não está mais entre nós e o escritório é gigante e continua funcionando vários Pedro Neto vários você pra deixar um legado o legado não pode se limitar a você porque você assim como eu assim como cada um nessa sala somos pequenos diante da vastidão do tempo e do espaço nós somos minúsculos mas minúsculos a gente não pode achar que o nosso negócio que ajuda tanta gente tem que se limitar a nossa pequenez não tem pode ser muito maior pra ocupar espaços maiores e promover uma justiça pra isso tem que ter processo se não tiver processo você é o processo e aí você tá se matando de trabalhar virando noite como eu falei meus pais são advogados a minha mãe oficial de justiça do Rio de Janeiro eu me lembro eu pequenininho devia ter sei lá 12, 13 anos de idade ela acordava 5 da manhã ia dormir todo dia meia noite separada já do meu pai pra pagar a minha escola porque ela fazia a questão que fosse uma escola particular se matando de trabalhar aposentada hoje tá todo mundo bem mas a questão é se matando de trabalhar por quê? porque ela era o processo e depois ela fez concurso público ela era o processo a primeira coisa é a empresa que vocês têm tem que funcionar sem vocês e isso parece a coisa mais descabida do mundo porque é muito distante pra alguns escritórios aqui mas ela tem que funcionar em pelo menos algumas pequenas áreas sem vocês não precisa ser toda a empresa mas por exemplo a aquisição de clientes talvez não precise de você talvez não precise ou talvez precise de você na última etapa mas não na primeira de atender um monte de curioso que aquela pessoa vai conversar contigo quando você fala orçamento que ela fala pelo amor de Deus que é isso nem se eu vender minha casa não tem dinheiro pra pagar isso daí e daí você perdeu o seu tempo e ela perdeu o tempo dela porque ela não é o melhor cliente pra você e você não é o melhor fornecedor pra ela então a primeira coisa é como que eu construo um processo pelo menos de aquisição de clientes que faça com que eu não precise atender curiosos que eu tenha alguém que atende o curioso e se aquele curioso se aquela pessoa que está sendo atendida de fato for qualificada pra contratar os nossos serviços aí eu entro e daí sim eu converso com ela essa é a primeira etapa de um processo de vendas que funciona como um relógio então vamos entender o seguinte existem várias etapas aqui primeira coisa você tem aqui no topo do funil que a gente fala você tem o que a gente chama de anônimo um anônimo é alguém que nunca ouviu falar de você e que por algum motivo por algum motivo ele encontrou a sua comunicação seja no anúncio do google seja por indicação seja no rede social no facebook alguma coisa ele encontrou você e ele se transformou no que a gente chama de levantada de mão o que significa isso ele falou gostaria de conversar com alguém aí do escritório porque eu preciso ou pelo menos eu acho que eu estou precisando de um serviço é uma levantada de mão isso aqui são os dois primeiros estágios de qualquer processo de vendas primeiro você tem um anônimo uma pessoa que nem te conhece e depois você tem alguém que fala eu gostaria de conversar com alguém do escritório o departamento que faz isso aqui acontecer é o marketing o marketing não é o departamento que vai fazer postagens bonitinhas no seu instagram até vai fazer mas com o objetivo o objetivo de trazer levantadas de mão anônimos se transformarem em oportunidades de negócios depois disso você quer transformar essa levantada de mão em o que a gente chama de cliente de primeira compra que é o cliente que comprou a primeira vez de você cliente de primeira compra ele comprou uma vez ele não é aquele cliente filma filma aqui pra mim pra todo mundo senão vai ficar muito pequeno ele não é aquele cliente que é recorrente que já contratou você pra 40 ações trabalhistas na indústria dele ele comprou uma vez você o departamento que transforma uma levantada de mão em um cliente de primeira compra é o departamento é o departamento comercial é o departamento comercial quando não tem departamento comercial eu nem posso ter isso eu sou um escritório de advocacia não, você tem que ter isso chame como quiser chame de atendente chame de advogados mas tem que ter uma pessoa que atende aquelas levantadas de mão e que converta aquilo em um cliente que vai fechar o contrato que vai pagar só que esse departamento comercial aqui ele pode ser dividido em 3, 4 etapas imagina que chega uma levantada de mão que é um curioso que já é um curioso do público certo que é o público para o qual você atende daí ele passa para um atendimento o atendimento agenda uma ligação é uma ligação de 20 minutos com uma com um advogado estagiário ou com alguém que vai só fazer perguntas e entender se aquela pessoa de fato ela ela pode ser ajudada realmente precisa de ajuda e consegue arcar com isso depois que essa pessoa está de fato qualificada aí sim ela vai para uma outra etapa que talvez seja você conversando só com as pessoas qualificadas entenderam isso esse é um processo de duas etapas é um processo oi posso repetir posso sim vou até desenhar aqui imagina o seguinte esse é o processo que eu uso eu vendo programas de 15 mil reais a 120 mil reais e eu vendo esses programas exatamente nesse sistema aqui é uma venda de auto ticket então como é que funciona primeiro essa pessoa dá uma levantada de mão ela fala oi gostaria de falar com alguém a pessoa que fala o alguém que fala com essa primeira levantada de mão a gente chama de pré-venda tá então ele é pré-venda o pré-venda ele também tem um nome técnico que a gente chama de S D R que é o Sales Development Rep o representante de desenvolvimento de vendas tá então ele é o SDR é o pré-venda qual é o papel do SDR o SDR lá na minha empresa é um estagiário que ganha seus mil e duzentos reais eu acho mil e cem reais alguma coisa assim ele trabalha lá suas seis horas por dia ele pega os leads dá um atendimento rápido pra esse lead porque timing de atendimento é fundamental na taxa de conversão final em sei lá dez minutos vai cinco minutos já tem alguém entre lá em contato pra agendar uma ligação essa ligação é feita então eu tenho um assistente que pode fazer a ligação ou eu tenho um assistente que entrega essa ligação pra outra pessoa que é o SDR então já tem o SDR entre em contato e agenda uma ligação pelo WhatsApp mesmo legal a gente quer conversar ah eu quero conversar só pelo WhatsApp eu não quero conversar por telefone muita gente fala isso esse cara já não compraria de qualquer maneira porque ele não quer se comprometer num telefonema porque imagina no meu caso um sujeito que vai comprar um programa de 15 mil reais cara ele quer falar no telefone ele quer inclusive fazer videoconferência quer saber de quem que ele está comprando ou quem que vai vender pra ele ele quer saber então ele está comprometido a questão é o cliente seu que só quer falar pelo WhatsApp ele não vai comprar de qualquer maneira pode até comprar sim de cada 100 que querem falar no WhatsApp 5 vão comprar de cada 100 que aceitam falar no telefone 40 vão comprar se forem qualificados o que significa isso que você não perde tempo com os outros 35 que você atendeu e que não comprariam de qualquer maneira você chama ele pra um nível de contato mais high touch ou seja um contato muito mais comprometido o cara que quer comprar ele vai querer o comprometimento porque ele quer saber de quem que ele está comprando principalmente porque são dados sensíveis ele vai contar coisas ali que ninguém sabe então esse é o primeiro ponto o pré-vendas é esse telefonema que fala cara deixa eu entender a pergunta que é eu quero eu quero primeiro conversar com você pra saber se nós podemos de fato ajudar você não é pra saber se você pode comprar de mim é pra saber se nós podemos ajudar você nessa ligação aqui o seu objetivo é descobrir uma coisa chamada bunch o que que é o bunch budget saber se a pessoa tem orçamento authority saber se a pessoa tem a autoridade se ela é o decisor ou se é alguma outra pessoa ou decisor de repente é o RH ligando mas quem decide é o dono da empresa a necessity se ele tem de fato a necessidade ou se ele está só especulando o timing se ele tem a urgência se ele quer resolver o problema que ele tem pra ontem ou se ele vai esperar seis meses se ele vai esperar seis meses cara não tem porque você acelerar o contato com ele porque ele vai demorar pra comprar se ele tem o bunch o pré-venda passa pro próximo estágio o próximo estágio é o closer o closer é de fato o vendedor que pode ser o advogado pode ser um advogado que vende pelo advogado chefe o dono do escritório deixa eu contar como que eu passei por esse processo aqui teve uma época que a gente está internacionalizando o negócio a gente vai pra Portugal ano que vem e aí eu vou ver se em 2023 a gente está nos Estados Unidos vai pegar a Europa e depois os Estados Unidos porque aí eu recebo em euro pra depois pagar em dólar porque não adianta receber em real pra pagar em dólar não tem como então aí eu fui ver como que eu consigo o green card como eu consigo me tornar cidadão americano que tem lá o EB EB1 eu acho que é o habilidades especiais é um tipo de visto lá habilidades especiais e daí eu liguei pro escritório que fica nos Estados Unidos que é de brasileiros e que são especializados nisso eu liguei lá e falei olha eu sou empresário lá 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 eu quero ver como é que funciona e tal o processo aí ele falou excelente vamos agendar uma ligação legal a ligação foi pra um mês e meio depois exatamente essa cara que você fez aí mesmo assim como assim velho quando a gente tá aqui sei lá no dia 20 de julho ah tá ligação a gente vai conseguir um horário aqui no dia 30 de agosto rapaz que que é isso como assim o que que isso causou em mim naquele momento quais os pensamentos que passam pela sua cabeça naquele momento cara esses caras tão bombando né esses caras tão bombando que que é isso gente você acha que esse escritório ele aumentou o valor percebido pra mim ou não pra caramba vou contar uma outra história então a Cláudia minha mulher ela estava é vendo um dermatologista alguma coisa assim eu não lembro direito e daí ela ligou pro dermatologista pra lá pro consultório digamos que hoje foi em setembro isso digamos que foi dia 10 de setembro ah a gente vai agendar uma hora tá legal vamos agendar uma hora e tal pro dia 10 de setembro pro dia 20 de outubro cara nossa cara como assim só tem vaga só tem vaga de 20 de outubro e só tem de particular e é um dos mais caros na verdade é um dos mais caros por causa disso né e agora o que que eu fiz no dia que tinha essa reunião o que que eu fiz nesse dia nada a única coisa que eu fiz foi essa reunião eu desmarquei tudo que eu tinha eu falei gente eu não posso perder essa reunião não viajei não fiz nada fiz coisas triviais porque eu falei se eu perder essa reunião vai ter vaga só janeiro 2022 não eu não vou perder esse negócio de jeito nenhum olha a autoridade que automaticamente esse escritório já gerou comigo só que naquele dia eu não falei com o advogado eu falei com o pré-vendas dele que era um advogado e aí ele se apresentou olá eu sou o doutor flan de tal e tal e o doutor psicrano não aqui funciona não te explicaram não de fato errou o processo não me explicaram funciona assim primeiro eu vou saber se você tem os requisitos necessários pra você realmente conseguir o visto de habilidades especiais se você não tiver nem adianta você falar com o doutor flan de tal porque não vai adiantar faz todo sentido e daí o que ele fez? perguntas ele fez foram 20 25 minutos de perguntas e aí no meio disso ele perguntou também o tamanho da minha empresa o quanto que isso ia possibilitar de ganhos pra mim se eu começar a receber em dólar e tal e etc então ele me qualificou no budget ele perguntou se eu era o dono da empresa você é o decisor você tem sócio não eu não tenho sócio eu sou o único dono authority por que que você gostaria de tirar o visto? me fala um pouquinho sobre essa necessidade ah por causa disso disso necessidade pra quando isso aí foi ano passado não passa não isso aí foi em 2019 foi antes da pandemia pra quando que você deseja ir pros Estados Unidos e vender? olha então 2019 eu acho que 2020 a 2021 porque a gente não vai começar a operação agora eu tô por enquanto vendo se de fato isso faz sentido ou não o quanto que isso custa se eu vou tirar a vista ou não ah tudo bem então maravilha e aí terminou a reunião ele falou olha a gente entendeu aqui o seu caso e infelizmente a gente tá com uma agenda bem lotada já que você quer ver isso pra 2020 2021 eu vou te indicar um vídeo que vai te explicar exatamente como funciona pra você entender se de fato é a tua hora ou não e se for a sua hora quando for a sua hora você pode entrar em contato com a gente que eu já tenho a tua ficha aqui já preenchida e daí eu já encaminho você pra pro doutor falando de tal pra gente já começar o processo me falou o preço tudo certinho cara genial e é engraçado que quando eu tava no final do processo eu que conheço o processo ensino o processo e faço o processo falei nossa eu tô no meio do processo que legal caramba eu tô no meio de um funil e não sabia onde que eu entrei onde que tá a entrada do funil lógico porque o advogado ele não vai perder tempo comigo que era um curioso naquela época eu tava especulando pra saber se eu ia fazer ou não tinha o dinheiro tinha necessidade tinha autoridade mas não tinha o timing aquele negócio era pra dois anos um, dois anos eu tava vendo como é que eu ia fazer isso ainda eu não podia cair numa ligação com o advogado não podia o advogado chefe não podia cair porque ele ia perder o tempo dele e eu ia perder o meu tempo na verdade ia perder o meu tempo não eu ia saber o que eu queria mas eu ia fazer ele perder o tempo dele e daí ele não atenderia de fato aqueles caras que querem fechar que tão com o dinheiro na mão desesperado são a autoridade e eles tem a necessidade todo mundo entendeu isso? budget que é o orçamento né budget o authority que é a autoridade né o necessity que é a necessidade e o t que é o timing tá quando ele falou pode repetir em inglês eu pensei que ele ia pedir pra eu repetir tudo que eu falei em inglês eu falei meu Deus onde que eu tô? eu tô brincando eu tô brincando budget b-u-d-g-e-t budget tá budget é orçamento em inglês tá ok o meu inglês ele é um pouco diferente porque ele é do noroeste da inglaterra é um sotaque de uma aldeia entendeu que fica parece diferente parece que eu não sei falar não mas é um sotaque diferente do noroeste da inglaterra então o bunch do pré-venda vai pro closer o closer é o fechador né é quem de fato fecha é o closer e aí do closer vai pro fechamento a partir daqui digamos que o cara fechou né ele fechou virou cliente a partir daqui tem um outro jogo acontecendo que é o jogo onde dá dinheiro o que que você teve que fazer pra você gerar essas levantadas de mão você teve que investir no marketing o marketing é uma máquina de consumir dinheiro é um monstro engolidor de dinheiro porque aqui você tem que investir em anúncio tem que fazer um monte de coisa cartão de visitas jornal revista rádio eventos é um monte de coisa então você tem que filma aqui você tem que você tem que botar dinheiro aqui só que quando você consegue o cliente de primeira compra você retorna esse dinheiro só que esse dinheiro aqui pensa o seguinte digamos que você faça é você é um um escritório de ações trabalhistas pra empresas esse cara eu sou dono da empresa eu não te conheço eu não te conheço eu não sei se você vai resolver meu problema eu já tive advogado que não resolveu você acha que eu vou entregar todas as minhas ações e todos os meus pepinos pra você lógico que não então o que vai acontecer esse dinheiro aqui que você recebe como cliente de primeira compra não é o maior dinheiro que esse cliente poderia te dar o ticket médio é baixo é o mais difícil exatamente é o mais difícil com o ticket mais baixo agora olha só que interessante primeiro o ticket médio desse cara aqui o ticket médio é baixo e o custo é alto que você tem que convencer esse sujeito de que você de fato é idôneo vai entregar aquilo que você prometeu faz sentido de sim ou não então você recebe pouco aqui você recebe né você não recebe o tanto que você pode receber só que você gastou já up front ou seja o dinheiro já foi o que você tem que fazer você tem que repor esse dinheiro então você vai repor um dinheiro que teve um custo alto pra você atrair o cliente só que o ticket médio foi baixo essa operação dá lucro pouquíssimo quando dá muitas vezes dá prejuízo então você olha pra isso e fala o seguinte pô Conrado então quer dizer o seguinte se essa operação não dá muito lucro o que que dá lucro então o restante da história até aqui você não teve lucro você teve aquisição de cliente aquisição de cliente não dá lucro dá alguma receita mas você tem que repor o dinheiro que você já gastou se você só tem a tua operação até aqui você anda com o freio de mão puxado porque você não tem lucro o teu lucro é baixinho você tá sempre ali espremendo cobertor curto porque você não tem a próxima etapa que é a mais importante que é você transformar o teu cliente de primeira compra em um cliente recorrente esse cliente aqui é de fato o cliente que mantém o teu lucro e o departamento de vendas que transforma cliente de primeira compra em cliente recorrente também é um departamento de vendas então também é comercial só que aqui eu vou chamar de comercial 1 e aqui eu vou chamar de comercial 2 o comercial 1 é o departamento que transforma levantada de mão em cliente o comercial 2 é o departamento que transforma cliente em cliente recorrente e que transforma o cliente recorrente em cliente recorrente de novo e que compra de novo e que compra de novo e que compra pra mãe e que compra pro pai e que indica o amigo e por aí vai e ele vai comprando eu nem vou falar de indicação aqui porque é uma outra fonte que vem daqui principalmente aqui é onde você tem lucro então isso aqui é um processo isso aqui não é sorte isso aqui não é dom isso aqui é processo você tem um departamento de marketing que é o departamento que traz levantadas de mão você tem um departamento comercial e um processo comercial esse aqui é um dos processos que pra advogado funciona muito bem esse processo funciona bem pra high ticket pra tickets altos funciona muito bem eu tenho tickets altos e eu uso exatamente esse processo aqui levantada de mão passa por várias etapas do comercial 1 e se transforma em cliente de primeira compra aí depois disso tem que acontecer uma outra coisa que é um departamento que eu chamo de comercial 2 mas é o nome técnico isso aqui é relacionamento com cliente customer success é qualquer nome que você queira dar mas é um departamento que vai trazer os clientes de volta por meio do relacionamento com eles não é por meio de olha você quer comprar mais um quer ver mais algum pepino que você tem aí não é isso você vai se relacionar com essa pessoa e daí você vai descobrir oportunidades de venda através de conversas e perguntas não é vendas é relacionamento que no final das contas tem um viés de vendas mas é relacionamento o comercial 2 representa 70% da minha receita 70% eu tenho uma empresa 8 dígitos quer dizer mais de 10 milhões por ano 70% de tudo isso vem do comercial 2 30% vem do comercial 1 às vezes 40 às vezes 30 agora em termos de lucro 90% vem daqui 90 às vezes quase 100 porque aqui muitas vezes eu tenho prejuízo por quê? porque eu tenho uma operação que traciona muito o cliente no comercial 1 eu traciono por exemplo vou dar um exemplo para vocês de números para vocês entenderem as métricas eu tenho eu tenho uma consultoria então é uma consultoria consultoria de alavancagem de empresa então o que a gente faz uma das coisas que eu faço é um curso de dois dias a 197 reais dois dias então eu faço um curso botar 200 reais aqui para arredondar 200 reais 200 reais tá eu gasto para colocar mil pessoas nesse curso eu gasto 100 mil reais ou seja 100 reais para cada venda então esse daqui é o meu investimento essa daqui é a minha receita então eu tenho 100 reais para fazer uma venda para ganhar 200 reais se eu coloco mil pessoas geralmente desse último agora eu tive 680 pessoas mais ou menos mais ou menos não 680 pessoas eu gasto 100 mil para fazer 200 mil então eu já ganho 100 mil aqui a minha ideia não é ganhar dinheiro aqui é empatar por quê? porque quanto mais eu invisto mais gente eu tenho então aqui eu tenho mil pessoas então isso aqui me dá mil alunos nesse curso de dois dias mil alunos nesse curso é um curso um curso online vou lá e ensino uma coisa nesse curso eu apresento um outro programa eu apresento uma outra coisa essa coisa tem um custo de 15 mil e eu faço em média 8% de conversão então daqui desses mil em média às vezes faço 7 às vezes faço 10 eu faço 8% de conversão vezes 15 mil reais então eu faço 80 vendas de 15 mil 80 vezes 15 vai dar 1 milhão e 200 é isso? é né? 1 milhão e 200 então aqui eu tenho 1 milhão e 200 então eu gastei 100 mil e eu fiz 1 milhão e 300 entenderam? isso quer dizer que eu fiz 13 então somando aqui eu tive no total uma receita de 1 milhão e 300 e eu tive um investimento um custo de 100 mil cai mil isso quer dizer que eu fiz 13 reais para cada 1 real investido então aqui eu fiz um fator multiplicativo de 13 entenderam a conta? legal? por que isso aqui é importante? porque lembra que eu falei se você não tem números você tem apenas uma forte opinião como você é o dono do escritório a sua opinião é muito forte quando você tem uns números você tem previsibilidade da sua receita porque você olha e fala o seguinte peraí eu já fiz isso duas vezes e deu mais ou menos o mesmo resultado bom agora ao invés de eu investir 100 mil eu vou investir 300 mil pode não ser um fator multiplicativo de 13 porque na escala geralmente o retorno cai talvez eu tenha um retorno de 10 de 9 de 8 mas se eu colocar 300 mil e tiver um retorno de 9 eu tenho 2 milhões e 700 esses números é que mandam na minha gestão financeira onde que eu vou colocar dinheiro onde está me dando mais retorno vamos dar um outro exemplo aqui nesse funil eu tenho eu tenho os seguintes números eu gero para eu gerar para eu gerar para eu gerar 100 leads para eu gerar 100 leads eu pago 40 reais em cada lead tá é o meu cpl meu custo por lead custo por levantada de mão 40 reais para gerar 100 leads eu pago 40 reais então eu estou pagando 4 mil reais para gerar 100 leads legal, tudo bem porém as pessoas que entram nesse funil aqui nesse processo elas a gente só coloca nesse processo quem tem empresa que fatura acima de 50 mil por mês então esses 50 mil por mês são 20% desses 100 leads então na verdade eu gerei eu investi 4 mil reais para gerar 20 leads ok 20 leads 20 levantadas de mão entenderam isso? porque 100 leads 40 reais cada um eu gastei 4 mil mas só 20% ganha mais de 50 empresas que faturam mais de 50 mil então com isso só 20 são qualificados para esse funil porque eu já testei para empresa entre 30 e 50 e a taxa de conversão fica baixa abaixo de 30 fica perto de zero isso significa que eu não vou colocar o público não qualificado nas mãos do meu closer porque ele vai perder o tempo dele e ele vai se desestimular inclusive então o que eu faço? aqui eu tenho os 20 leads passa pela pré-venda dessa pré-venda dessa pré-venda metade não avança então chegam 10 no meu closer 10 chegam 10 pessoas no closer só que de 10 pessoas qualificadas eu fecho 60% então aqui no final chegam 6 só que 6 vezes 15 mil que dá 90 mil é isso? 30 90 né então aqui no total eu tenho 90 mil então quer dizer eu investi 4 e fiz 90 entenderam isso? vou fazer de novo olha só eu tive close é vendedor fechador tá? tá bom? então com isso o que que eu tenho? eu tenho um processo em que eu controlo os números e quando eu controlo os números de um processo como esse que podia ser de qualquer escritório de vocês eu invisto 4 mil consigo 100 leads só que 20 são qualificados beleza 20% com isso daí dependendo da tua régua de qualificação vai ser 40% 90% ou 5% depois disso passa pelo SDR passa pelo pré-vendas metade cai porque não é o budget não tem o time não tem a necessidade daí vai pro pro closer pro vendedor só que o closer o advogado que pode ser você quando chega na tua mão eu tenho certeza que você converte certo? entendeu? você converte né? cara chegou na sua mão você converte por quê? porque você é o dono do escritório você tem a habilidade você olha e fala cara isso aí você resolve assim 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 assado quer que eu ajude? o contrato é esse? beleza fechou eu coloquei 60% ali pode ser mais até só que só chega na tua mão quem é qualificado você não perde tempo com o curioso você não perde tempo com o cara que tá especulando assim como o advogado lá de trás do visto não perdeu tempo comigo que tava só especulando esse processo aqui pra high ticket pra baixo ticket não fecha a conta tá? se o teu ticket for 200 reais mil não fecha a conta aí tem outros processos que são melhores mas pra um processo maior mais high ticket fecha a conta qual é a grande vantagem de você vender altos tickets? margem margem lucro caixa uma empresa não sobrevive de receita uma empresa sobrevive de caixa o teu DRE DRE é o demonstrativo do resultado do exercício quer dizer o que aconteceu ao longo do ano? ele pode tá lindo mas o teu fluxo de caixa que é o que paga a folha do mês que vem pode tá péssimo por quê? porque você tem só recebível gente que vai te pagar ao longo dos próximos 24 meses só vai quando quando a ação lá daqui a 3 anos detona o teu fluxo de caixa e muito escritório tem problema no fluxo de caixa justamente porque o recebimento acontece daqui a 3 anos 5 anos se bobear 10 anos se bobear só que a folha do mês seguinte você não consegue bancar por quê? porque não tem fluxo quando você tem processos de tickets médios mais altos processos que vão ser recebidos daqui a não sei quantos anos mas outros que vão cair daqui a uma semana um mês dois meses você melhora o teu fluxo de caixa e aí você tem dinheiro pra investir em lead investir em anúncio e daí você não anda mais com o freio de mão puxado porque você sabe que se você coloca 4 mil você tem 90 lá na ponta porque é estatístico você controla isso numa planilha de excel todo mundo entendeu isso? vocês começam a entender que vendas não é aquela coisa de gatilhos sisteminhas esqueminhas abertura fechamento rapor tem isso também mas isso é pouco frente ao processo do negócio o processo comercial do negócio é que faz ele funcionar sem você ficar neurótico em cara qual é o anúncio que eu vou fazer no instagram eu vou colocar a foto de um cara de gravata ou vou colocar a mãe que tá com problema cara isso é irrelevante o que você tem que descobrir é o seguinte onde que eu atraio mais leads que se convertem num fator multiplicativo ali de 10 pra 1 de 20 pra 1 de 15 pra 1 lá na ponta no final do processo tem uma ferramenta chamada CRM tá que é Customer Relationship Management é um gerenciador do relacionamento com o consumidor e outra coisa pessoal é quando a gente fala de ferramenta de vendas de teoria de vendas principalmente tem muito termo em inglês simplesmente porque muitas dessas coisas foram os caras lá que criaram não foi a gente então obviamente que a gente importa a linguagem né a linguagem então quando você tem uma ferramenta chamada CRM que é um gerenciador de relacionamento com teu cliente ou com teu lead com a levantada de mão você tem todo o controle de de onde que esse lead veio ele veio do Google ele digitou a palavra-chave é pensão alimentícia ele entrou por um anúncio preencheu meu formulário foi atendido pelo fulano na pré-venda depois veio pra mim isso aconteceu há dois meses e agora ele fechou um contrato agora ele virou cliente só que você tem isso estatisticamente então todo mundo que é atendido por mim 60% fecha mas eu tenho um outro advogado que também está atendendo e com ele 30% fecha agora fala pra mim o seguinte com você 60% fecha o dono com um outro advogado só fecha 30% vale mais a pena você deixar o processo rodando na mão de um outro advogado ou na sua mão e aí essa é a pergunta do crescimento do seu escritório essa pergunta vale o seu escritório três vezes maior treina se você é o cara que fecha eu fecho 60% o meu vendedor fecha 28% mas eu tenho seis vendedores e eu estou contratando mais daqui a pouco eu vou ter dez 28% cada apresentação dessa é uma hora uma hora e meia uma hora e meia peraí peraí a pessoa terminando aqui uma hora uma hora e meia então eu tenho cada vendedor consegue fazer cinco apresentações por dia uma delas vai faltar eu já sei que 20% falta então ele consegue fazer quatro apresentações por dia quatro apresentações por dia com 28% vamos colocar 25 ele fecha uma venda por dia de 15 mil um vendedor meu consegue fazer uma venda de 15 mil por dia 22 dias ele fecha 330 no mês o salário dele é três na verdade é 2 e 200 com comissão chega a quatro na média fica três então isso no meu caso que é um vendedor eu tenho um vendedor que recebe que recebesse cinco eu tenho um vendedor que recebe cinco mil botar encargo tudo cinco mil cinco mil pra fechar 330 no mês e eu tenho eu não tenho ainda mas eu vou ter dez vendedores desse eu sozinho eu não consigo fazer esse volume porque eu sou só um e eu sou o dono do negócio uma vez que eu sou o dono do negócio onde tem que estar o meu foco gestão escala entender novos mercados entender como que eu faço pra internacionalizar o negócio decidir onde que eu coloco o dinheiro eu não sou o CEO da empresa eu tenho uma CEO então é ela que toca a operação eu sou o CSO que a gente fala que é o Chief Strategic Officer eu sou o o chefe geral de estratégia vai tá então ela é a CEO que toca a operação e o negócio então quer dizer eu criei esse processo eu mesmo não fui lá eu fiz o script que é o texto do SDR eu fiz o script do Closer eu criei o processo validei o processo e otimizei o processo e aí eu cheguei nesse fator multiplicativo aqui 90 pra 4 que vai dar aí 22,5 22,5 pra cada mil reais eu faço 22,5 lá na ponta só que agora já que eu criei o processo eu não posso ficar escravo do processo pensa uma coisa quem não é quem é imprescindível não é promovido quem é imprescindível não é promovido se você é imprescindível na sua cadeira você não consegue colocar alguém na sua cadeira pra que você suba e aí você não tem vida você é advogado 24 horas por dia eu sei que isso não acontece aqui no Brasil os advogados não trabalham todas assim a gente tem uma vida muito tranquila minha mãe tinha uma vida super tranquila inclusive na Suécia parece que os advogados trabalham muito aqui no Brasil isso não acontece óbvio não estou brincando por quê? porque você não tem processo e daí o fato de que você não ter processo faz com que você tenha um alto emprego e não um escritório você arranjou um emprego pra você mesmo pode falar você ia perguntar? pode falar respondi? tá bom dá o microfone pra ele senão ninguém vai escutar aqui pode falar o senhor o senhor respondeu agora o que eu ia perguntar porque como o senhor falou que vende 60% e o seu vendedor 28% então como é que a sua empresa viveria sem o senhor? isso né? exatamente é isso que eu ia perguntar mas o senhor ainda faz isso ainda vende eu ainda vendo ainda vende eu ainda faço uma apresentação por dia certo isso não garante a venda da empresa obviamente mas isso garante que eu primeiro fique muito próximo do cliente porque eu sou o criador do método então eu tenho que estar sempre perto da ponta e segundo eu melhore o script você tá gerindo né aí exatamente é isso aí eu tô uma apresentação por dia tipo isso não garante a venda porque eu vou fazer uma venda por semana duas vai duas vezes por semana só que eu melhore o script eu olho eu vejo uma coisa que aquele cara falou hum eu acho que isso daqui tá o mercado vai mudando então eu vou sentindo o pulso do mercado quando eu tô no mercado quando eu tô ali né na rua né quando eu tô ali vendo o que tá acontecendo eu não posso ficar distante demais porque senão eu perco o pulso do mercado agora é o meu vendedor o que a gente faz então uma outra coisa os vendedores eles agora tão vendendo eu também vendo mas eles vendem muito mais do que eu obviamente qual é o ponto aí aí vem uma outra coisa que é inteligência coletiva a gente se reúne e daí eles falam olha eu fiz desse jeito aqui essa parte do script e melhorou a minha conversão pô que bacana todo mundo agora testa se validar escala aí todo mundo começa a fazer então a inteligência coletiva do time comercial é que faz com que o processo melhore cada vez mais e é por isso que tem que ter um processo tem outro ponto importante aqui o que que acontece quando você coloca um processo pra tua equipe não sei se alguém aqui já tentou acontece uma coisa chamada resistência não é a equipe olha e fala cara que isso eu sempre fiz desse jeito aqui agora você vai querer fazer daquele outro jeito ali é mas assim é melhor por causa disso aí ele faz aí quando ele faz dá resultado não não dá resultado por quê porque ele quer te provar que o processo é ruim e depende dele o processo então ele que vai fazer não eu fiz tudo mas ele fez tudo mais ou menos mas você não tá ali monitorando então primeira coisa tem uma questão de cultura e segunda coisa tem uma tem um tem um processo pra você fazer as pessoas quererem seguir o processo que é você pegar um cara que é o early adopter que é o sujeito que tá contigo fechado contigo ele faz e funciona e aí você faz o quê coloca ele no Olimpo o que que é o Olimpo? o Olimpo é o lugar mais alto onde ficam os deuses na mitologia grega e uma vez que esse é o lugar mais alto o que que esse lugar tem? visão visibilidade todo mundo vê e quando todo mundo vê todo mundo deseja imita almeja aí você faz o sujeito que não queria fazer o processo falar o seguinte cara aquele cara tá tendo visibilidade ele foi almoçar contigo ele ganhou prêmio ele tá o tempo todo sendo treinado você tá coachando ele pô eu quero isso também e ele tá ganhando mais inclusive porque ele tá fazendo um certo processo eu quero isso aí você fala o quê? não sei vamos ver talvez mês que vem não mas eu quero mas eu quero você tem que ter uma pressão de entrada muito grande porque a partir do momento que você abre a porta a escolha dele é entrar ou não então você tem que ter o cara empurrando a porta pra quando você abrir ele cair lá dentro tipo dia de liquidação do Magazine Luiza entendeu? as pessoas tem que estar desesperadas pra entrar se não quando você abre a porta ele fala putz eu tô pensando melhor sei não hein não pode acontecer isso aí é gestão de pessoas existem três pilares em qualquer empresa respondido pega um pega um pega um pega um microfone senão o pessoal não vai escutar teve uma vez que um profissional do marketing marketing me disse que se o profissional o profissional falando com o cliente não é ele sendo o destaque da empresa do escritório ele converge mais do que o funcionário com certeza não é mas se for assim tinha uma agência? tinha aqui aqui era um castelo era uma tipo a rede globo aqui dentro era muito grande aqui aqui do lado de fora não tinha nada eu tenho uma agência ela falou nossa que legal eu estou precisando de uma agência pra montar a newsletter da programação musical do Francho Café que tinha música lá e eu falei olha que coincidência e aí não me perguntem de onde que isso veio eu falei assim eu tinha tido um cursinho antes lembra disso e eu estou procurando um espaço como esse pra dar uma palestra de marketing digital pra fechar cliente é isso é isso que eu estou precisando não me perguntem sabe quando você vai andando você fala aonde que eu estou indo o que está acontecendo foi isso que aconteceu dá o passo dá o passo e daí ela falou a gente pode trocar serviço o que você acha eu acho ótimo nossa não teria uma ideia melhor do que essa daí uma vez por mês eu tinha aquele espaço e uma vez por semana eu fazia a newsletter e enviava pra lista de e-mails dela lembra uma coisa chamada e-mail a lista de e-mails dela Conrado mas peraí tem muita coisa você tinha que botar gente naquele espaço exatamente eu cheguei pra um amigo meu eu cheguei eu botei um anúncio na Exan que é uma faculdade que tem lá agência de marketing digital chega em Campinas e procura estagiárias não remuneradas chega da onde? do além né porque da onde estão a chegando botei depois fiquei pensando chega da onde né que coisa louca chega em Campinas chega de algum lugar da onde? aí um monte de menina veio falar comigo a gente quer ser estagiária não remunerada não tinha dinheiro na parada ainda legal aí eu escolhi duas a Thaisa e a Júlia Escobedo beleza Thaisa até hoje lembro das meninas foi muito importante né foi as primeiras estagiárias minhas só que eu não tinha um local ainda eu não tinha um local e eu tava cara onde que vai ser né e aí onde que é calma calma que a gente tá fechando esse negócio aí calma enquanto a gente eu já tinha contratado fazia umas duas semanas assim aí um amigo meu chega pra mim o André Juliano chega pra mim e fala o seguinte Conrado você fez aí um processo seletivo pra estagiária e tal fiz fiz você não tem nenhuma dessas meninas que você não contratou que você poderia me indicar uma menina organizada e tal eu falei mas por que? porque eu estou precisando de uma secretária a minha secretária ela pediu a conta ele tinha uma salinha de uma consultoria uma salinha bem pequenininha ele tinha uma consultoria na época consultoria de gestão aí eu falei o seguinte cara eu tenho uma ideia melhor eu vou ser a sua secretária eu sou organizado sou limpinho eu marco banco eu cara eu sou organizadíssimo na verdade sou um cara mega organizado e eu posso fazer o trabalho que você precisa só que eu preciso de um local pra montar a minha agência eu fiquei dois meses lá no escritório na antessala do escritório dele daí eu fui pra lá primeiro dia chamei as ó conseguimos um local chamei as meninas elas chegaram lá elas olharam em volta e falaram assim a Júlia falou Conrado isso aqui não é uma agência isso aqui é uma antessala de uma é uma antessala minúscula de uma sala pequena isso aqui não é uma agência eu falei Júlia a agência ela não tem que ser grande fora ela tem que ser grande dentro bonito isso né se ela for grande dentro ela cresce se ela for grande fora ela quebra se ela não for grande dentro ela tem que ser grande aqui dentro isso aqui não é nada que a gente tá vendo isso aqui é o início a gente vai ficar muito grande tô aqui né o lance é a visão de fora ela pode ser a visão que for mas a visão de dentro lá dentro só você manda ninguém manda aí dentro da tua cabeça mas ninguém ninguém vai falar pra você que você não pode que você não consegue quantas vezes depois que eu quebrei tava quebrado destruído emocionalmente quando eu falei vou montar uma agência os caras falaram cara você não aprendeu não você não tem jeito pra ser empresário cara vai arranjar um emprego você vai mais uma aventura eu falei cara mas agora que eu aprendi um pouquinho eu vou abandonar o que eu aprendi porque agora eu já entendi algumas coisas vou fazer de novo porque aí eu aprendo mais aí eu consigo ninguém manda aí dentro só você manda esse território aí é teu você pode imaginar o que você quiser só que você tem que pagar o preço cada um terá a vista da montanha que subir visão de dentro e visão de fora hoje o teu escritório pode ter uma pessoa pode ser um eu escritório só você tá lá dentro não interessa não tem nenhuma importância isso não é da onde você veio nem onde você está é pra onde você tá indo e você tá indo pra onde você imagina se você se imagina pequeno lá na frente você vai continuar pequeno porque é por lá que você tá indo mas se você se imagina grande a única coisa que você tem que descobrir é como que eu chego lá qual é o conhecimento que me permite chegar lá eu tenho que ter gente como é que eu faço gestão como que eu contrato como que eu treino qual é o processo como é que eu ganho dinheiro pra gerir esse povo todo aqui como que eu faço essa empresa crescer aí sim você começa a colocar o tijolo em cima do outro mas lembra que a vida é longa então não é respeito de eu tenho que fazer isso no ano que vem imagina no ano que vem você vai tá terminando de aprender a primeira parte aí você começa a botar a primeira parte de pé que vai demorar dois anos pra cada uma hora de estudo é um mês de execução no mínimo só que daqui a dez anos me dá dez anos cara me dá dez anos eu fico melhor em qualquer coisa qualquer coisa que eu me propunha fazer só que eu vou pagar o preço não vai ter fim de semana cara eu vou pagar o preço eu vou estudar eu vou estudar forte me dá dez anos me dá dez anos e dez anos não é nada essa história que eu contei pra vocês faz quando eu quebrei faz 21 anos eu sou um dos maiores players do mercado a gente tá internacionalizando daqui a dez anos eu vou ser um dos maiores do mundo mas me dá só dez anos com direção com estratégia você chega onde você quiser você ia fazer uma pergunta pode fazer você não ia fazer uma pergunta eu ia perguntar assim a questão do nosso advogado desculpa nosso advogado o que que acontece nem no meu caso por exemplo acredito no caso dos colegas tá o escritório é meu certo e os clientes chegam no escritório eu quero falar com o Bira quero falar com o Bira e nos dias dos meus atendimentos eu atendo 80% do mês ou seja os demais dias tem advogado no escritório e eles não querem eles querem o Bira o que eu faço pra mudar o que eu estou fazendo hoje por exemplo eu estou treinando mas não é só isso não vai funcionar tem duas etapas aí primeiro é o público que já te conhece e o público que não te conhece o que não te conhece vai ser atendido por um outro advogado e daí você tem que fazer tração de quem não te conhece quem te conhece às vezes uma cidade pequena todo mundo te conhece daí eles vão querer ser atendido por você pode falar mas aí tem o problema só que muitas vezes essas pessoas que não me conhecem chegam por indicação aí eu quero falar com o Bira aí o Bira tem que se virar nos 30 então vamos lá Bira já resolvendo essa questão penso o seguinte o Ivo Pitangui falecido Ivo Pitangui não era ele que atendia todo mundo o advogado que eu conversei não era ele que atendia todo mundo já tem muita gente que já resolveu essa questão tem um processo eu vou te dar algumas dicas aqui mas o processo é mais longo o primeiro é empoderamento dos outros advogados primeira coisa só que de todos não de um porque se você der muito poder para um ele sai e monta o escritório dele quando você dá muito poder para vários o poder se dilui você continua sendo a chave esse é o primeiro ponto segundo aumento de ticket médio a tua hora fica três vezes mais cara do que a hora dos outros terceiro parte do processo você entra só que o restante os outros advogados é que cuidam então por exemplo eu fui num consultório de um amigo meu e ele médico já era um médico super renomado eu fui lá ele me chamou mas ele me atendeu porque eu era amigo dele eu sou amigo dele só que depois Conrado agora você vai passar pelo fulano o fulano é incrível ele é muito melhor do que eu nessa área dele daí eu fui para o fulano com o fulano empoderadíssimo o fulano me atendeu aí depois eu fui para o Beltrano aí ele foi lá na sala e aí Conrado tudo bem está sendo bem cuidado e cara esse cara aqui ele é ele é cara esse cara eu não vou falar na frente que ele fica envergonhado mas ele é e pá 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 nossa cara esse cara é realmente ele é incrível é ele é incrível Conrado então depois você passa a minha sala que eu quero falar contigo tá ele foi embora ele fez isso com todos os pacientes que estavam lá na clínica dele naquele momento então existe um processo para você passar o bastão isso aí chama passagem de bastão desde a empresa familiar que o pai passa o bastão para o filho isso vem acontecendo já resolvendo esse problema já resolvendo tem processo para isso tá bom ok beleza Bira essa questão eu faço essa questão eu faço atendimento rápido e já demano já passo depois eu vou lá e dou um tapinha nas costas tudo bem beleza o problema todo Conrado nos demais dias eu tenho estrutura eu não estou eu tenho cinco escritórios eu não estou todos os dias no meu escritório e o outro dia aí declina ó eu não consigo te ajudar aqui de pé numa conversa de dois minutos e meio porque você tem uma questão de gestão então aí é uma outra conversa muito mais profunda mas esse processo já foi resolvido por muita empresa fica tranquilo tá bom então já existe resposta para isso já tá bom peraí tem ali depois tem ele também depois você tá pessoal só vou responder algumas perguntas para finalizar tá porque eu acho que eu já passei do horário nem sei mais pode falar primeiro agradecer pela transmissão do conhecimento muito obrigado a pergunta é a seguinte você falou de números quanto que é importante dominar números eu não sei aqui a maioria mas a maioria dos escritórios de advocacia são pessoas físicas não são empresas e pelo que eu percebi na verdade são empresas totalmente baseadas numa pessoa física sim acho que não tem essa consciência porque isso a gente não aprendeu em universidade enfim ninguém nem eu nem ninguém é isso aí e aí essa transformação ou essa consciência para agora transformar isso né você diria que o passo fundamental é o que? se torna uma pessoa jurídica e aí organiza metas organiza enfim se organiza como uma empresa porque aí eu vou detendo os números para ir controlando para daí então ir dando os passos por onde você então vamos lá empresas grandes ela não é ela não tem números porque ela é grande ela é grande porque ela tem números esse é o primeiro ponto tá em histórias maiores em empresas maiores segundo ponto é não tem a ver com ser uma pessoa física ou não por ter um CNPJ ou não mas tem a ver com a mentalidade tem a ver com a percepção do negócio enquanto eu já gente eu fui professor de química uma dada hora eu fui professor de química eu abri o cursinho fui professor de química quando eu voltei naqueles cinco anos meus ali de busca durante três anos eu fui professor de química que é o que me mantinha e eu era um professor no cursinho eu era muito mais professor do que dono de empresa foi por isso que ele quebrou porque a minha visão era de técnico tem um livro muito bom que eu vou indicar para todo mundo que se identificou com essa questão seu nome é? do Cristiano que foi esse que é o livro é o seguinte o mito do empreendedor esquece que você é um advogado você é um empresário da indústria advocatícia por um acaso você também é um advogado por um acaso você tem um escritório por um acaso só tem você no escritório mas a questão é você é um empresário você tem um negócio para você crescer não é a respeito de se você é pessoa física ou não se você tem números ou não é a mentalidade você se vê como uma pessoa que é advogado ou você se vê como um dono de uma empresa em que você por enquanto é a única pessoa que está nessa empresa e não tem nenhum problema quando você muda a mentalidade você muda as suas decisões porque você muda o que tem dentro da sua cabeça que torna a decisão possível mudar a mentalidade você consegue a partir de conhecimento conhecimento em uma direção qual é o grande problema de técnicos que montam a empresa sejam médicos arquitetos advogados etc que o técnico que monta uma empresa ele continua se considerando um técnico não um dono de uma empresa que ele pode ser até o único técnico mas é uma empresa e dali ela vai expandir então a mentalidade de dono de negócio ela é muito maior do que o negócio porque se não houver a mentalidade não há crescimento do negócio então a primeira coisa é eu não sou a empresa a empresa é maior do que eu eu sou a pessoa que está começando a empresa agora qual é o tipo de conhecimento que eu tenho que ter para que eu consiga ter uma mentalidade de expansão do negócio além de mim conhecimento de gestão leitura de biografia de grandes empresários inclusive grandes advogados porque quando você for adquirindo gente vocês são máquinas de estudar máquina de estudar do mesmo jeito que lá na engenharia eu virei uma máquina de calcular vocês são máquinas de estudar a quantidade de coisas que vocês leem a questão é que vocês acabam aprofundando em um único lado que é o lado técnico o lado técnico eu tenho certeza que já está ótimo já está maravilhoso a questão é abre meia hora por dia para você ler um livro da biografia de um empresário para você ler sobre gestão mesmo que aquilo pareça grego para você nos primeiros seis meses mas uma dada hora as peças do quebra-cabeças vão começar a se encaixar e vão começar a formar uma imagem e aí você vai estar mudando a sua mentalidade a mentalidade de dono de negócio e não de técnico que presta serviço em um negócio porque se você é técnico você na verdade tem o que eu chamo de auto emprego você não tem uma empresa que vai trabalhar por você é você que é a empresa e aí você sendo a empresa você tem um emprego você não tem uma empresa que ela roda por você você é que é a empresa e aí você não vai ter vida porque quanto mais ela crescer quanto mais competente e aí tem uma armadilha muito interessante quanto mais você estuda o lado técnico mais competente você fica quanto mais competente você fica mais problemas você resolve quanto mais problemas você resolve mais clientes você tem quanto mais clientes você tem, mais você trabalha. Quanto mais você trabalha, menos vida você tem. Então, quanto mais você estuda a técnica, menos vida você tem, porque mais você vai trabalhar e mais você vai estudar. Esse ciclo, ele termina numa doença. Ele termina num divórcio. Eu conheço esse ciclo. Eu já entrei nele. Ainda bem que eu acordei depois do meu terceiro relacionamento que tinha acabado. Falei, cara, tem alguma coisa errada comigo, cara. Não é com elas, né? É comigo, porque o negócio está se repetindo. O padrão está se repetindo. Até que, uma dada hora, eu olhei e falei, cara, peraí. Eu acho que eu não estou sendo ecológico, né? Eu estou botando muita força em uma coisa, sendo que todas as outras eu estou abandonando. E eu, de fato, estudava muita coisa técnica e etc. Só muda o nome da atividade, né? Profissional de vendas, marketing, advogado, arquiteto, médico, é a mesma coisa. A história é sempre a mesma. E aí eu entendi isso. Não, tudo bem, eu já tinha uma parte da história, aí depois eu ganhei a outra parte da história, que foi o conhecimento pela dor, que é, eu tenho que me especializar em ter uma empresa que eu não seja a empresa. Para quem me conhece há mais tempo aqui, sabe que o movimento que a gente está fazendo aí ao longo dos últimos dois anos, três, um pouco antes da pandemia, é do Conrado não ser mais o nome da empresa. O Conrado é mais uma pessoa da empresa que uma dada hora vai sair da equação. Mas a empresa hoje roda sem mim. Ela roda. Acabou. E eu participo cada vez menos da empresa. Eu sou o cara que chega e dou tapinha nas costas. Acabou. Todo o restante a empresa roda e fatura e está tudo lindo. Empoderando as pessoas que estão lá dentro. Mas isso é uma mentalidade, tá? Não tem a ver com o CNPJ, tem a ver com a maneira como você percebe o negócio e o que você estuda além do conhecimento técnico. Tudo bem? Cristiano? Legal? Bacana? Tem uma pergunta ali. Acho que tinha uma pergunta ali. Já respondeu? Tá bom. Tá bom. Não, eu tenho. Eu tenho um livro, mas nem compra. Nem compra. É antigo. Não, é antigo. É de 2011. Tá muito antigo. Não, não compra. É muito antigo. Vê os materiais atuais que são melhores. Pode falar. Conrado, eu trabalhei boa parte da minha vida com processos e pessoas, mas no setor público. Tá bom. Em março, eu inicio um escritório. O meu escritório é digital. E com uma nova mentalidade. Saindo um pouco da técnica, porque isso eu sempre fui, tive que gerir dessa maneira, com a mentalidade agora empreendedora. Eu gostaria de saber, então, já comecei em março, o meu objetivo seria principal, já que eu sei que eu tenho que investir muito em marketing mesmo, isso eu já noto, a formação de caixa. Seria um primeiro passo para eu poder seguir? Faz de novo a pergunta. Eu não entendi, Leila. Isso aí eu sentia muito, em prefeitura e tal, até que anotei, que o que vai ser o caixa e não a receita que vai entrando, que vai determinar. Isso, não é o que você vende, é o que entra no banco, é o que entra na conta. E nisso eu tenho que estar formando um caixa, certo? Sim, você tem que ter caixa. Porque eu vou ter as minhas despesas, vou ter isso aí. Então, no caso, estou perguntando para mim, mas pode servir para muitos. Eu que estou iniciando, então eu teria que ter como uma das metas ou a meta principal, a formação, em primeiro lugar, a formação estrutural caixa da minha empresa. Isso aí, tem que entrar dinheiro. Mas para entrar dinheiro, tem um monte de coisa que tem que ser feita antes. Então, vamos começar dos passos antes. Primeira coisa é, qual é a melhor maneira de você entrar no mercado? Vamos entender uma coisa aqui, que é o seguinte. O mercado, ele é... Você está na frente dela, eu acho que está. Vem mais para cá, vem mais para cá. Vem, vem, vem. Isso, legal. Então, imagina o seguinte. O mercado é o seguinte. Aqui dentro é o mercado. Tem várias pessoas aqui dentro. Aqui são as pessoas que podem comprar de você. E ele tem diversas portas para você entrar. Então, aqui são portas, são portas. Que você pode entrar no mercado. E você está do lado de fora. Você está aqui. Algumas portas, tem muita gente disputando para entrar por ela. Muita gente. Algumas portas, tem pouca gente. Algumas portas, tem um pouquinho mais. Algumas portas, não tem ninguém. Então, a primeira coisa é você escolher por qual porta que você vai entrar no mercado. Ou seja, qual produto, qual serviço, o que você vai oferecer. Se você tenta entrar por todas as portas, você não consegue. Porque você vira generalista. E daí, você vai concorrer com muita gente que também é generalista. Por isso que o nicho é tão importante. Daí você fala, eu vou entrar por essa porta aqui, que não tem ninguém aqui. Se bobear, tem pouquíssimas pessoas. Que é a porta de eu vou trabalhar com pensionistas. Ou então, eu vou trabalhar com pessoas que têm alguma deficiência para comprar o carro com desconto. Sem IPI. Meu nicho é direito de família. Direito de família. Legal. Só que dentro da família também tem um monte de coisas. Sim. Divórcio. Ok. Então, você escolheu uma porta e agora, você vai trabalhar como que eu entro no mercado por essa porta aqui. Com os primeiros clientes. Então, você vai produzir conteúdo sobre isso. Eu estou... É. É isso aí. É exatamente isso que eu estou vivendo. Você vai falar só sobre isso. Você vai se apoderar de uma palavra-chave. Por exemplo, divórcio. Você vai se apoderar de um público. Por exemplo, as mulheres que estão em processo de divórcio, mas que estão fragilizadas. Ou então, as mulheres que estão em processo de divórcio, mas que o marido não quer dar o divórcio. Sei lá. Alguma coisa. Você vai pegar um... E você vai falar sobre aquilo. Para você pegar os primeiros clientes. Depois que você pegar os primeiros 10, 20, 30 clientes, você entrou no mercado. Você pegou os clientes. Você entrou no mercado. Você pode entrar por qualquer porta. Mas você tem que escolher uma para entrar. Uma vez que você entrou no mercado, agora você tem clientes. E se você tem clientes, você tem indicações. Então, primeiro, você entra no mercado. Para depois, você ganhar mercado. Você não pode ganhar mercado sem entrar nele. Então, primeiro, você entra. Você tem que escolher uma porta e entrar. Tem os primeiros 10, 20, 30 clientes. Só que ali, tem o parente, tem a tia, tem um outro problema que ele tem que você pode resolver também. E aí, você começa a ganhar mercado. Mas você já está dentro dele. E daí, nesse trajeto, onde eu entro e ganho, eu vou ter que, pensando de maneira empresarial, digamos assim, organizar meu caixa, ir montando o meu caixa. Pensa que caixa é dinheiro. Isso. Caixa é dinheiro. Você tem que botar dinheiro no caixa. O dinheiro, não achar que tudo aquilo que eu estou ganhando é receita, é lucro, isso aí. Sim, exatamente. Pondo no Instagram, daí eu, carro, quero comprar alguma coisa assim, no sentido. Isso. Você tem que contratar uma ferramenta de gestão de caixa, tipo conta azul. Mas, aí tem um caminho aí. A questão é, você tem que primeiro descobrir por qual porta que eu vou entrar para conseguir os primeiros clientes. se você for muito genérica, vai ser muito difícil você entrar por alguma porta, porque tem um monte de gente sendo genérica. Então, você tem que ir para onde tem menos concorrência. O Walt Disney falava, eu gosto do Impossível porque lá a concorrência é menor. Quer dizer, onde que está o lugar de menor concorrência, mas que tem um determinado tamanho de público ali, que você consegue encontrar esse público e se comunicar com ele? Aí, você faz a venda acontecer. Fez a venda, ganhou os primeiros clientes, aí você entrou no mercado. Aí, eu entrei no mercado falando de como colocar o seu site na primeira página do Google. Uma coisa hiper, ultra, mega específica em 2005. O Google nem estava no Brasil ainda. Super específico, mas aí eu ganhei os primeiros clientes ali. Só que depois disso, eu comecei a fazer anúncio, aí depois veio mídia social, aí depois veio vendas, e aí foi, né? Então, eu ganhei mercado depois que eu já estava dentro dele. Tudo bem? Maravilha? Muito obrigada. Legal. Pessoal, acho que o meu tempo aqui já estourou, já não estava controlando não. Para a gente finalizar aqui, primeira coisa, eu acho que se eu pudesse dar uma dica para vocês aqui sobre negócios, é você não se considerar um técnico, você também é um técnico, mas não só, você entender que você tem uma empresa, você tem um negócio. E aí você, o seu objetivo é fazer essa empresa crescer para ocupar espaços, como a gente falou aqui no início. Agora, uma vez que você tem uma empresa, você tem que entender o que um dono de empresa, não um advogado, um dono de empresa faz. Você tem que cuidar do caixa, como ela falou, você tem que cuidar de vendas, tem que cuidar de marca, tem um monte de coisa para acontecer que você tem que cuidar. E daí, não vai ser o vocabulário técnico da advocacia que vai te trazer esse conhecimento para escalar o seu escritório. o vocabulário técnico vai ensinar você a entregar melhor o serviço. Só que você tem que ter gente para entregar o serviço, você tem que ter gente, quer dizer, cliente, você tem que ter equipe para te ajudar a entregar o serviço e fazer com que você tenha a vida, com que você não cresça e se consuma em si mesmo pelo trabalho. Então, aí você começa a ter uma organização. O nome de empresa também é organização. Você pode chamar de corporação, organização. Por que é organização? Porque é uma coisa organizada. Quanto mais organizado, não é o mais forte que sobrevive, não é a lei de Darwin, não é o mais forte, é o mais adaptado. Mas eu diria ainda mais, é o mais organizado que sobrevive. As formigas sobrevivem porque elas são organizadas. São mais organizadas que outras espécies que já foram embora, que já sumiram na história da humanidade. E nós somos uma espécie organizada. Nós criamos, a gente organiza o espaço. Olha isso aqui, isso aqui é organização. Então, as espécies que sobrevivem no meio ambiente são espécies mais organizadas. E a espécie mais organizada, ela é mais adaptada. Uma empresa que sobrevive é uma empresa organizada. Você tem que ter organização, números, processos, departamentos, pessoas nas suas posições, o perfil certo. e isso é o conhecimento de uma vida. Não é assim, ano que vem eu vou aprender. Não, você não vai. Ano que vem você vai aprender uma parte, no outro ano outra parte, no outro ano outra parte. Eu estou aprendendo até hoje e eu sei que não acaba. E aí, você vai aprendendo e vai implementando, vai melhorando, vai melhorando. Mas, então, a primeira coisa é, você não é um técnico, você é um dono de uma empresa, da indústria advocatícia. Segunda coisa é, você tem que olhar para a cara feia da sua incompetência. E você tem que olhar para a cara feia dela com muita tranquilidade. Não é assim, nossa, eu errei, eu não dou para isso mesmo. Não, é lógico que ninguém dá para nada. Você nasce banguela com fome, chorando e sem dente. Ascendente eu já falei, né? Banguela. Careca, é careca, a piada era essa, careca. Então, quer dizer, você nasce para nada, você é um papel em branco, você não tem dom para coisa alguma, você tem dom para chorar, para pedir comida, para fazer sua necessidade, você não nasce com nenhum dom, zero. Mas, à medida que você vai aprendendo algumas coisas, você começa a desenvolver algumas habilidades que te colocam em áreas da vida que você domina mais. Você está estudando essa área, só que tem outras que você não estudou ainda. Muitas das coisas que eu falei aqui é aramaico, é grego, e está tudo bem, e está tudo bem. Vocês me falam de alguns termos que vocês conhecem, para mim não vai ser tão grego porque meus pais são advogados, mas tem muita coisa que vai ser grego. então, você não sabe até você aprender. Simples assim. Agora a questão, aprender custa? Custa, mas você já aprende para caramba, você estuda todo dia. A questão é, o que você está estudando? Se você está estudando só uma área, é como se você estivesse desenvolvendo numa academia só um braço. Você está ali malhando o braço esquerdo o dia inteiro. Daqui a cinco anos, dez anos, você vai ficar deformado. Para você ter uma empresa que funciona, não dá para malhar só o braço esquerdo. você tem que cuidar da parte técnica, mas tem que cuidar da parte do negócio também. E tem que cuidar da parte financeira também. E tem que cuidar da parte de gestão de pessoas também. São vários músculos que têm que ser trabalhados. Então, você tem que distribuir o seu tempo para você estudar cada uma dessas coisas, menos que um pouquinho por dia, e talvez algumas você estude mais agora, algumas um pouco menos, porque você tem uma necessidade específica, então você quer alcançar uma meta específica do número que você viu, e daí você vai errando e aprendendo. Você só descobre que você errou através do número. Se você não tem número, você tem uma opinião, ou seja, você tem uma opinião que você acertou ou que você errou. O número é que fala você é incompetente e está tudo bem ser incompetente. Por quê? Você está aprendendo, não tem nenhum problema ser incompetente. Incompetente significa antes da competência, você não tem a competência ainda, só que você estuda aquilo que você viu que você é incompetente e aí você melhora e por aí vai. é um processo, curta a jornada, porque senão você vai começar a sofrer de ansiedade de querer que o futuro chegue rápido, o futuro chega na hora que ele tem que chegar. Você não ganha do tempo, é impossível ganhar do tempo, o tempo é soberano. Se você quer acelerar o tempo, você vai sofrer porque você nunca ganha dele. Então, faça o tempo trabalhar a seu favor e não contra você. E aí sim, você vai de fato chegar onde você quer no tempo que você deveria chegar de qualquer maneira. é o famoso, é o que é. Então, essa é a dica para vocês. Eu também fui um cara muito técnico e hoje, obviamente, eu sou empresário, mas eu penso como empresário, mas eu tenho a parte técnica e está tudo bem, mas eu desenvolvi outros músculos. Ok? Maravilha? Meus amigos, é isso. Obrigado, espero ter gerado valor na vida de vocês. Obrigado. Uh! Obrigado! Obrigado! Umtrooper strings! Boa! Boaária! Boaária! Boa! 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 Boa!